Eu só fico imaginando você na minha exposição. É, uma exposição só com falta de noiva, isso vai ser dose. Mas eu vou. Vou ficar indignado, vou achar uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, uma perda de energia, uma bobagem. E vou agir desse meu jeito que você conhece e que adora. Como você é pretencioso, né? Você tá despeitado porque minha exposição vai ser agora antes da tua. Eu ainda nem fechei com a sua amiga. Ela disse que ia voltar a me ligar. Ela vai ligar. É que ela tá ocupada com outros projetos, mas ela vai ligar. Eu quero saber se você vai topar. Mas se for sério? Suas fotos com desfile de moda. Quase um happening. Eu acho que eu vou pagar um mico. A minha amiga Simone tá muito animada com a ideia. Olha, podia se chamar... Choque dos contrastes? Não, eu tenho um nome melhor. Do luxo ao lixo. Que fique bem claro que o luxo são as minhas fotos. E o lixo é a moda da sua amiga. Como quiser, Renato. Você se acha mesmo, né? Eu só acho, sinceramente, que a arte pode e deve transformar as pessoas. Um sujeito que vai na minha exposição, eu não quero que ele saia da mesma maneira que entrou. Com licença, um café? Não, pra mim não. Obrigada. A conta só, por favor. Tá na hora mesmo. Tenho mais uma noiva ainda pra visitar. Não é ela que vai pagar. Brincadeira, Isabel. Você leva tudo muito a ser. Mas sabe que essa foi a vez que a gente mais conversou sem brigar? É porque resolvemos ser apenas bons amigos. E amigos não brigam. Só namorados, né? Eu vou te fazer uma surpresa, Isabel. Eu vou me separar da minha mulher. E vou aparecer na tua casa de mala na mão. Não, obrigada. Não vou dar brigo a um homem que vive na dúvida o tempo todo. Prefiro você num lugar e eu em outro.